Você sente seus olhos muito secos, mas não sabe o que pode estar causando. Assiste esse vídeo que hoje eu vou te contar quais são as principais causas de olho seco. Olá, seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal, ao maior canal de oftalmo do Brasil. Se você ainda não me conhecia, se você acabou de cair aqui de paraquedas, não perca tempo, inscreva-se agora mesmo e clique no sininho, porque toda semana são três vídeos novos para você. Ressecamento ocular é, sem dúvida alguma, uma grande queixa aqui no consultório. Todos os dias eu atendo um paciente que me reclama. Ai, doutor, meu olho é seco. Ai, doutor, eu não aguento mais. Sinto ardência, sinto olho vermelho, coceira, sensação de areia, dificuldade de usar as lentes de contato. Ai, pelo amor de Deus, me ajuda. Se identificou? Então já vai me deixando muito, muito like e fica comigo até o final desse vídeo para você descobrir o que pode estar causando. Em primeiro lugar, você vai saber como o nosso filme lacrimal é formado. Sim, existe uma camada de lágrima cobrindo toda essa superfície anterior do olho e ela é formada por três partes. Em primeiro lugar, está a camada de mucina em contato com o olho. Em segundo lugar, a camada aquosa e em terceiro lugar, a camada oleosa. A camada oleosa, ela tem a função de justamente fazer com que a lágrima fique estável no nosso olho, que ela não evapore rapidamente. Então você pisca, você recebe uma nova onda de lágrima e a sua lágrima vai estar recobrindo o olho. Se ela evapora rapidamente, você já vai ter a sensação de olho seco. E se ela se mantém ali, se a tua lágrima está estável, você não terá o desconforto. Então, para você saber, 80% dos olhos secos, eles estão relacionados a esta situação. É o olho seco evaporativo e ele está relacionado com uma deficiência na camada oleosa da nossa lágrima. O restante dos 20% estão relacionados com a deficiência da camada aquosa. Então, vamos às causas. Em primeiro lugar, está o grande vilão e o grande responsável pelo olho seco, que são as inflamações das pálpebras, a doença das glândulas de meibômio. As doenças das glândulas de meibômio causam este olho seco evaporativo. Por quê? Lembra que nós temos essas glândulas de meibômio bem na base dos cílios e elas produzem a secreção oleosa para a nossa lágrima, o meibom. Se você tem uma alteração na produção destas glândulas, sua lágrima não vai ter os componentes adequados, não vai ter essa composição adequada, vai começar a evaporar rapidamente e você vai ter esse desconforto. Então, as inflamações que fazem parte deste grupo são as blefarites, as meibomites, a rosácea ocular, são as principais inflamações e é o que provoca esse tipo de olho seco. Em segundo lugar, seriam essas doenças que causam a deficiência aquosa. Doenças como artrite reumatoide, síndrome de Jogren, lúpus, doenças da tireoide, elas causam o olho seco por deficiência aquosa. Em terceiro lugar, seria o nosso ambiente. Sim, situações ambientais podem provocar um olho seco transitório, como, por exemplo, ficar o dia inteiro na frente do computador. Por quê? Você pisca, você fica tão concentrado que você pisca menos que o normal e o seu olho vai irritar. Ele vai, você vai ter a sensação de que está seco, eles vão ficar vermelhos, ardendo. A mesma coisa com o celular. Eu passo o dia inteiro aqui no celular. Eu posso ter desconforto. Eu estou com o ar condicionado ligado para frente do meu rosto. Eu vou ter o sintoma de olho seco. Ar quente, agora que está mais frio. Posso ter essa sensação de olho seco também. Ambientes com fumaça. Então, toda essa situação ambiental pode provocar o olho seco. A quarta causa seriam as causas hormonais. Por exemplo, a mulher na menopausa, pela grande baixa do estrogênio, apresenta o olho seco. É muito comum, muito frequente a mulher, depois de 50 anos, ter esse tipo de problema. As gestantes, também, por conta da alteração hormonal, podem sentir os olhos mais secos e até apresentarem mais dificuldades com as lentes de contato. E a quinta causa, que é uma causa também super frequente, seria os medicamentos que você está tomando. Pois é, porque às vezes você não tem nenhum dessas situações aqui. Você não tem inflamações na pálpebra, não tem alteração hormonal, não tem nenhuma doença associada, mas tem o olho seco. O que acontece? Ah, eu tomo remédio para tratar a minha acne. Isotretinoína, por exemplo, causa muito ressecamento ocular. Eu tomo beta-bloqueador para controlar a pressão alta, causa muita secura ocular. Eu tomo antidepressivo, tenho depressão. Existe uma gama enorme de antidepressivos que tem este efeito colateral do olho seco. E são difíceis, porque aí, às vezes, a pessoa... São remédios da acne até, a pessoa é mais transitório, a pessoa usa por um tempo e para, mas os outros para pressão, antidepressivos, é uma luta que a gente trava aqui contra o olho seco, porque nós temos que fazer a nossa parte, desenvolver todo o tratamento para dar mais suporte para o paciente, porque ele não pode parar a medicação. Então, você viu? Hoje eu te apresentei cinco causas de olho seco. Se você está com esses sintomas, não hesite em procurar o seu oftalmologista para que ele faça o diagnóstico e te proponha o melhor tratamento. Hoje temos diversos tratamentos, como a luz pulsada, que é excelente, a oclusão do ponto lacrimal, que é o plugue de ponto lacrimal, tratamento com colírios, com suplementação, via oral. Então, você com certeza vai receber o alívio que você merece, porque a gente sabe que o olho seco tira a paz de espírito do paciente, tira a qualidade de vida, mas com o tratamento adequado, você vai ter esse sossego novamente. Gostou desse vídeo? Ficou com alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários. Você sabe, eu adoro conhecer suas histórias, eu adoro interagir com você. E claro, compartilhe com seus amigos que estão com esse sofrimento de olho seco. Um grande beijo e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!